Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de quarta-feira, começando a quarta-feira, para mais um vídeo aqui no YouTube. Antes de começar, like, 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 comenta aqui abaixo, que é muito importante. Compartilha, compartilha para muitas pessoas, porque chegam muitas pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que amam a Rede Globo, né? Não, não. Até tem, mas tem mais gente que não gosta, né? Porque tem coisas ali que não batem muito bem com a realidade que eles falam, né? E hoje eu vou mostrar aqui uma dessas coisas, tá, pessoal? Porque, sério, as pessoas mostram uma coisa, tudo lindo, tudo amor, todo mundo lá de coração aberto, todo mundo mostrando uma coisa, e tu vê nos bastidores uma outra coisa completamente diferente. gente, eu fico pensando, por que eles fazem isso? Será que eles são hipócritas? Eu fico pensando, será? Não sei, tá, mas, tipo, a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar. Na live de ontem, eu expus algumas coisas que eles estão falando, né? Que tudo é fake agora, se não tá de acordo com o que eles estão falando, ele é fake. Ah, não, mas é de acordo com a verdade. Não, 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 não. É de acordo com o que eles estão falando, porque... Engraçado que o SBT fez uma reportagem também, e que contradisse totalmente aquilo que eles falaram, e eles estão quietos agora. Boca de siri, ninguém fala nada. Mas eu não vou falar sobre essa reportagem que eu já falei ontem na live, sobre os caminhoneiros e tal, que aquilo ali que eles estão dizendo é mentira. Isso aí tem vídeo. Os caras sendo multados e tal. Isso aí tem vídeo. Eu mostrei na live, ó. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui pra tu ver como eles apresentam as coisas pra gente aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deem um segundinho. Aí, pronto. Chuvas no Rio Grande do Sul. Bonner, o Will, abandona terno e gravata para mostrar a tragédia no Rio Grande do Sul. Tipo, ele vem de camiseta preta, sou descolado, tal, né? E ele fala com aquela voz assim, ó. Boa noite. Boa noite. E aí, tipo, como não vai passar credibilidade, né, pessoal? Mas vamos lá. Tira o terno e gravata, pegou o microfone da RBS TV, né, que é a Globo Gaúcha e tal, né? Mas, enfim. Diretamente de Porto Alegre, tá? Mas será que deu tempo de mudar a roupa do show da Madonna? Ou ele veio direto aqui? Será porque ele tá sempre de terno, né? E aí, aqui, tá com a camiseta preta. De repente, ele veio do show da Madonna? Não, mas eu acho que ele não faria isso. Não, não. Não. É muito amor. É muito amor. O William Bonner apresentou o início do Jornal Nacional, na noite dessa segunda-feira, seis, diretamente das ruas do Rio Grande do Sul. O jornalista se deslocou para o Estado para cobrir as enchentes históricas que destruíram desde a cidade do interior da capital Porto Alegre. O Estado vive... Ele falou assim, ó. O Estado vive um momento absolutamente assustador. E... E no sábado, ele tava lá... Complicado, né, cara? Complicado. Durante o negócio, lá o cara... Viu? Tava dançando o Vogue, né? Ai, cara... O público se surpreendeu com a quebra de diversos protocolos para mostrar o problema. Que Bonner deixou de lado o paletó a gravata aparecendo no principal telejornal da Globo apenas de camiseta. Uma atitude muito filantrópica, né? Imagina, o cara vai aparecer de camiseta na reportagem, né? O cara ama muito o povo do Rio Grande do Sul. Ele também gravou uma chamada diretamente do celular. Ele desceu do patamar dele para chegar ao patamar do povo, entendeu, pessoal? Isso que estão falando aqui. A partir de hoje, o desastre dos brasileiros... Blá, 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 blá... Você sabe, né? Passa a ser apresentado aqui onde os fatos estão se desenrolando. Disse o profissional. Ao contrário de outros negócios que a gente presenciou, essa foi piorando em vez de melhorar com o passar dos dias, né? Que isso é um pouco. Bonner classificou o impacto desse negócio aí como um absurdo. E se... Será que ele achou um absurdo o show da Madonna também, pessoal? Vamos pensar aí, tá? E se solidarizou com os moradores do Rio Grande do Sul. Nesse momento, o drama que o povo está enfrentando de gravidade incomparável. As imagens repercutiram fortemente nas redes sociais. Bonner está fazendo no Jornal Nacional lá no Rio Grande do Sul. Chega a partir o coração ver isso. Coitadinho dele, né, pessoal? Nossa. Me lembro até a época do negócio aqui, tá? Primeira vez que eu vejo o William Bonner fora do estúdio que você sentou um perfil. Mentira! É só olhar o Instagram dele. Ele tem um monte de vídeos fora do estúdio, de vídeos e fotos. Vamos parar de chorar, pessoal. De inventar mentira. Aí, tá? Primeira vez que eu vejo o William Bonner apresentando no Jornal Nacional sem terno e gravata. Vocês têm noção do que é o William Bonner sair do estúdio da Globo? Gente, isso não podia acontecer há anos por conta da hostilização política. Nossa! Nossa! Só que a companhia jornalismo sabe do que eu estou falando. E aí o cara diz aqui no começo, presta atenção no que ele escreveu aqui, pessoal. Vocês têm noção do que é o William Bonner sair do estúdio da Globo? Aí eu pergunto para esse demente que escreveu um negócio desse aqui para ser bem leve, tá? Ele tem noção do que aconteceu no Rio Grande do Sul? para o príncipe William Bonner aqui sair do estúdio da Globo? Nossa! Será? Que vocês têm noção? Será que vocês têm noção disso? Cara! Que tristeza isso! Que tristeza! Podia seguir até o finalzinho aqui, ó? E uma outra matéria aqui do Correio Brasiliense, tá? Olha só! Deixa eu... William Bonner embarca em avião da FAB para o Rio Grande do Sul e é detonado. O avião da Força Aérea, tá? Como um príncipezinho, né? Jornalista vai apresentar o Jornal Nacional direto do Rio Grande do Sul. Ele ali, ó. Isso aí antes dele sair. Ele embarcou num avião... Ele foi com o avião da Força Aérea, tá, pessoal? Amanhã dessa segunda-feira para Canoas, a minha cidade, ó. No Rio Grande do Sul. O apresentador revelou que está levantando doações para as vítimas das enchentes e que a TV Globo irá destinar o valor referente à viagem como doação à instituição indicada pelo órgão militar. Então, tá seguro, tá, pessoal? E só para avisar aí os... Aqueles da ejaculação precoce que vêm falar... Ah, tu... Que eu li o comentário hoje. O cara fala para sair, agora o cara volta para o lugar das trajetas de rede. Pessoal, quando eu falo Canoas aqui, Canoas é um lugar onde eu nasci. Onde eu saí no começo dos anos 90. Entendeu? Eu nasci lá. Eu nasci. A cidade mais afetada foi a cidade onde eu nasci. Não era a cidade onde eu vivia há alguns meses. Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Vamos pensar. Pessoas querem lacrar e... Calma, respira antes, assim, tá? Respira antes de falar merda, tá? No vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista explica. Estou aqui na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Daqui a alguns minutos, vou embarcar com o destino a Canoas, no Rio de Janeiro do Sul. Em seguida, o apresentador continua. Esse avião aqui que está atrás de mim está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda. Enfim, né? Ele fala aqui, ó. Nas redes sociais, internautas escreveram. Depois do show, partiu fazer story no Rio de Janeiro do Sul. Ah, aqui, ó. Story, aqui, ó. Aqui, né? Pum. É lamentável. O cara escreveu. Dá um lugar para um bombeiro, médico, enfermeiro e cozinheiro. Depois do show em área VIP, toda a elite segue para Porto Alegre atrapalhar o serviço dos voluntários para ganhar like. Que comentário, cara. Que comentário. Bono, Bono. Volta para tua terra aí, cara. Deixa um bombeiro, um médico, um enfermeiro, um cozinheiro, alguém que possa pegar no pesado, de verdade, não no microfone, para ajudar de verdade, povo gaúcho. E não para lacrar. Ninguém estava te oprimindo. Só porque tu era xingado, não quer dizer que tu era oprimido. Eu sou xingado há anos aqui. E aí? Aí, ó. Isso aqui, né? Enfim. Agora vamos dar uma olhada aqui. Agora eu vou mostrar aqui, vou revelar para vocês, aquilo que a Globo não mostra, pessoal. O que a Globo não mostra? Vou mostrar aqui. Ai, o Bono, ele está sendo amado em Porto Alegre. Nossa, nossa, nossa. Olha só isso aqui. Vamos ver se é verdade. Isso aqui a Globo não mostrou aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Só um detalhe, pessoal. Ali, no fundo escuro, ali está o William Bonner, tá? E aqui, em volta, tem um monte de segurança dele que não deixa o cara chegar perto dele. Tá? É assim, tá? Beleza. Vamos lá. Por que que não teve ninguém dentro da água antes? Por que que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco, vai vir fácil falar. Pode fazer a pretensão que eu vou, irmão. Esse espaço aqui é público. Entendeu? Eu quero entender o porquê que não teve nenhum nível de presidente para botar aqui. Depois que a cidade começou, o povo de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, todo o Estado, o Brasil todo ajudando, aí aparece o pessoal agora para gravar, entendeu? Esse serviço... Fala, terra. Fala, vai. Lixo. Não temos nada a perder. Você vai ficar quieto, por quê? Eu tenho o papel. Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo. Madonna, enquanto o Gaúcho estava debaixo da água. Canoas estava debaixo da água. Pessoas morreram, enquanto a dona... A dona... A Janja, ela estava lá vendo a Madonna. Enquanto o Luciano Huck... Ele estava fazendo o quê? Pagando pau para a galera da Madonna. Mas o Luciano Huck... E aí, esse cara aqui, ele falou tudo, pessoal. Ele falou tudo. Ele falou tudo aqui, ó. Eles transmitindo o show da Madonna porque tinha que transmitir, pessoal. Porque aqui, ó... Afinal, o que importa é o dinheiro, pessoal. Entendeu? O que importa é o dinheiro. Não é a... Estamos aqui para falar para a população. Boa noite. Não, né, pessoal? Não. É que assim, ó... Lembra um... Um vídeo que eu postei lá no meu Instagram que falou o seguinte... Que o cara estava... Ele fez uma música sobre os candidatos, né? E ele descreveu tudo o que acontece na campanha, mas falando literalmente o que acontece. Tipo... Como é que ele fala ali? Um ator negro olha para o céu com ar de esperança. Aí aparece um ator negro olhando para o céu. E aí, depois, ele fala assim... Que... Que o político... Que o candidato come pastel existente do povo. E fala assim, né? E aparece ele comendo mesmo. Tipo... Exatamente isso. E no final do vídeo fala assim... Acaba a música e o cara fala assim... Voz grossa para dar credibilidade para as propostas que nunca vou fazer. Proposta número um. E aí começa a falar assim... Exatamente. O William Bonner está ali. Aí ele tem aquele... Boa noite. Boa noite. Então... Qual senhorinha que vai ouvir aquilo ali não vai ter credibilidade, né? O cara, né? Puxa vida. O cara está no show da Madonna curtindo lá dançando Vogue dançando Like a Prayer dançando La Isla Bonita tantas outras músicas aí dançando lá vendo aquela baixaria toda agora que nós lacramos aqui nós vamos lá para o Rio Grande do Sul para mostrar o que está acontecendo. É uma pouca vergonha, cara. É uma pouca vergonha. É um estado assim de calamidade. É algo que nunca aconteceu no país. Para quem não compreendeu ainda para quem está do outro lado da telinha aí, ó. nunca aconteceu no outro lado do país. Tipo, no outro lado do país não. Em todo o país, tá? Tem muita coisa que vai ser revelada ainda que não está sendo passada aí pelo senhor da voz grossa. Tem muita coisa que o povo está vendo e o povo está dizendo e o povo está mostrando. Inclusive, ontem fecharam lá Canoas porque tem coisas começando a aparecer, né, pessoal? Tem coisas começando a aparecer e aí fica ruim uma grande emissora falar que é um número mas na realidade é um número muito maior, né? Isso aí não sou eu que estou falando. Eu nem estou no Rio Grande do Sul. É o povo que está falando. É o povo que está falando. Tá? E eu não sei vocês, mas entre o povo e a Rede Globo eu sempre vou estar ao lado do povo. Eu sempre vou eu vou acreditar no que o povo está falando. Por mais que ele seja ingênuo, por mais que seja ignorante em alguns assuntos, eu sempre vou acreditar no povo e não naquele que quer lacrar. Né? Deixa o teu like aí que é muito importante. Deixa o teu like. Comenta aqui abaixo que é extremamente importante que tu comente. Te escreve aquelas coisas aí compartilha, compartilha para chegar muitas pessoas aí nessa mensagem que tem que chegar a esse outro lado que a própria Globo não mostra. Mais tarde tem o nosso vídeo lá no lugar secreto que é extremamente importante que não conhece o lugar secreto. Vou mostrar aqui. O que é o lugar secreto que tu quer colaborar com o canal? Manda um WhatsApp para mim aqui que eu mesmo vou conversar contigo. Printa a tela aí. Printa, 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 printa aí. Pritou? Beleza. Me chama no WhatsApp ali que eu te explico como funciona. mais tarde tem vídeo lá também. E de tardezinha tem vídeo aqui no canal. Vídeo aqui no canal novamente o nosso vídeo bíblico. Esse é o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. E se a gente não se vê amanhã então bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos. E aí E aí